Cadê? É, essa daqui eu nunca vou lançar, tá ligado? Faz uma música pra ela. Música de aniversário. Sua amiga, é o nome da música. Não parece ser que estiver aqui, se essa vida é um jogo, eu fico zerando. Fazer o cash, cair na conta dos real, o maru de Malbec, eu tô dando um beck no ar. Eu te lembro pra lua, se tu quer ser só minha, feliz, tu tá ou atura, porque tu não tá chargando. Jogando a bunda na minha cara, só pra eu meter em outra mão. Massando dentro da Ferrari, eu jogo lama no exclusão. Não tem tempo pra isso, não. Verdade, só a gente é em vão. Mas ainda vai lançar, não. E se critica, vai ter que aturar o bonde. Vou fazer show onde tu se esconde. Não é dinheiro. Chega. Um beijo pra todo mundo. Tchau. Bota mais, meu. Bota mais, meu.